Três pessoas ficaram feridas em um capotamento na MGC 381. Olha lá, o acidente aconteceu na manhã deste domingo, próximo ao distrito de São Vítor. Não, pensa num trecho que tem acidente também. É, ué, olha lá, São Vítor e Serra do Bom Jardim, Galiléia. Ah, o Júnior conhece bem lá, né, Júnior? Sempre tem notícia de acidente ali. Olha, de acordo com o condutor do veículo, ele seguia pela MGC 381 com duas passageiras de Itabirinha, no sentido governador Valadares. Quer dizer, tava vindo pra cá, né, e ao se aproximar de uma curva, havia uma poça de lama. Ixi, o veículo derrapou, ele perdeu o controle da direção e veio a capotar, parando as margens da rodovia com as rodas pra cima que a gente viu ali. Olha lá, será que aquela poça ali é aquele? Não, ali ele já tinha batido, né, só rodando pra cima da seca lá. O condutor e uma passageira foram socorridos para o Hospital Municipal de Governador Valadares, né. É, a gente não tem informação como é que eles estão, né, porque o hospital só divulga a informação para os familiares. Mas assim, é sempre bom ter atenção. E quando é poça d'água, que pior ainda, né, buraco, poça d'água, e qualquer chuvinha que dá, costuma descer terra pra pista, né. E aí tem que... Ó, gente! Ah, meu, passa aqui todo dia, eu tô acostumado. Não, gente, cada dia uma história diferente. Cada viagem é uma viagem diferente. Nosso Deus! Eu vou visitar amigos lá em São Vítor, minha amiga rosa lá. Todo dia que eu pego essa rodovia, eu já vou no QAP. É, porque é de uma hora pra outra. É daqui pra ali, né. É.